Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Amélie Gabriele Boudet. Nasceu em 23 de novembro de 1795 em Tchê, França. Desencarnou em 21 de janeiro de 1883 em Paris, França. Na obra Grandes Espíritas do Brasil, Zeus nos conta que Amélie Gabriele Boudet era a filha única de Julien Elui Boudet e Julie-Louis Cillard de la Comba. Aliando, desde cedo, grande vivacidade e forte interesse pelos estudos, não foi um problema para os pais que, a partir de fina educação moral, lhe proporcionaram apurados dotes intelectuais. Após cursar o colégio primário, estabeleceu-se em Paris com a família, ingressando numa escola normal, de onde saiu diplomada em professora de primeira classe. Amélie foi também professora de letras e belas artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, para a poesia e o desenho. Culta e inteligente, chegou a dar à luz três obras, contos primaveris, noções de desenho e o essencial em belas artes. Vivendo em Paris, no mundo das letras e do ensino, quis o destino que a senhorita Amélie deparasse com o professor Rivail. Casaram-se no dia 6 de fevereiro de 1832. Após concluir seus estudos com Pestalozzi, o professor Rivail fundara em Paris um instituto técnico com orientação baseada nos métodos pestalozianos. Madame Rivail associou seu esposo na difícil tarefa educacional que ele vinha desempenhando no referido instituto há mais de cinco anos. Em 1835, o casal sofreu doloroso revés. O instituto foi obrigado a cerrar suas portas e a entrar em liquidação. Possuindo, porém, esposa altamente compreensiva, resignada e corajosa, fácil lhe foi sobrepor-se a esses tormentosos acontecimentos. Aparando-se mutuamente, ambos se lançaram a maiores trabalhos. Durante o dia, Amélie colaborava na preparação dos cursos gratuitos que haviam organizado na própria residência e funcionaram de 1835 a 1840. À noite, novamente juntos, em certos dias da semana, mencionavam as matérias estatuídas para cursos gratuitos a crianças e jovens. Amélie era despojada das vaidades mundanas e com o esposo, descobrindo no matrimônio missões a serem desempenhadas. Todas essas realizações e muito mais se originaram das costumeiras conversas entre o casal. Amélie, além de conselheira, foi inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Acompanhando o esposo nessas investigações, era de se ver a alegria emotiva com que Amélie tomava conhecimento dos fatos que descerravam para a humanidade novos horizontes de felicidade. Amélie, então com 60 anos, apoia Kardec na obra da codificação. Ela passa a verdadeira secretária do esposo, secundando-a nos novos e bem mais árduos trabalhos que agora lhe tomavam todo o tempo, estimulando e incentivando no cumprimento de sua missão. Amélie, sempre que suas forças lhe permitiam, acompanhava Kardec em muitas viagens para semear ideias espíritas. Apesar de sua avançada idade, Madame Kardec demonstrava um espírito de trabalho fora do comum, fazendo questão de tudo gerir pessoalmente, contando de assuntos diversos que demandariam várias cabeças. Graças à visão, ao empenho e ao devotamento, sem limites, de Madame Kardec, o espiritismo cresceu a passos de gigante, não só na França, mas em todo o mundo. Muito ainda fez essa extraordinária mulher em prol do espiritismo e de todos quantos lhe pediu um conselho ou uma palavra de consolo, até o seu desencarne com 87 anos. Por tudo isso, pela sua vida, Amélie Gabrielle Boudet está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira.